E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2017, voltando aí com a nossa carreira com São Paulo e antes, pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, eu olhei aqui nesses valores do... eu tô mostrando aqui isso daí porque eu tinha visto, né, na nossa lista ali de jogadores a comprar eu vi 87.19 mil, achei que fosse 87 milhões fui sair e comprar um monte de jogador, mas quando eu vi, na verdade, era 87, era 800 mil reais o que não dá pra comprar ninguém, que não é nem um milhão de reais e você sabe que no futebol não tem dinheiro Bom, eu tô mostrando pra vocês aí a tática, né, como é que eu jogo, as instruções que eu tenho pra equipe a tática são as mesmas que eu uso no Flamengo vou só passar a escalação pra vocês rapidinho, né, que é Denis Bufarini, Michael Douglas, Reinaldo, Rodrigo Caio Wesley, Cueva Chaves e Rogério no ataque de Gilberto você viu aí a nossa tática, a mesma do Flamengo, né, a forma de a gente jogar mas as instruções da equipe são diferentes eu trouxe instruções novas, você deu uma olhada ali no último vídeo ali eu passei, eu mostrei agora, no último vídeo não, agora recentemente eu mostrei aí pra vocês e aí vocês podem dar uma olhada aí, pausar o vídeo naquele instante ali e dar uma olhada como é que a gente joga com o nosso time a tática é sempre aquela de sempre por enquanto jogando com um atacante só enquanto a gente veio na primeira jogada ofensiva ali de São Paulo, a bola foi cortada mas depois eu desconto melhor quando acabar esse primeiro jogo contra a equipe do Novo Horizontino que a gente tá jogando e a gente vem pra cima com o Chaves trabalhando ela, Bufarini rolou boa bola pro Rogério, volta aí ele recuperou a gente aperta, o zagueirão é esperto e acaba jogando pra fora, apenas um minuto de partida o jogo começou agitado e aí vem o São Paulo de novo, Gilberto rolando no meio pro Wesley, tá lá gol do São Paulo é de Wesley ele abre o marcador aos 35 da primeira etapa veja de novo na jogada Gilberto ajeitou o Wesley sozinho bateu firme e sem chance de defesa pro goleirão 1x0 para a equipe do São Paulo pessoal, a gente tá na frente e aí a gente tenta dar a resposta agora com o Chaves tentando fazer o segundo gol e o cruzamento o Coelho bateu, ela explodiu na zaga cortou, aí a defesa do Novo Horizontino o Farine ainda ia vindo pro ataque ela foi pra fora lá vê o São Paulo de novo, levando a cobrança o toque de cabeça tentativa ali do Michael e ela acabou indo pra fora outra boa oportunidade e aí, primeiro tempo acabou pessoal, 1x0 para a equipe de São Paulo em cima do Novo Horizontino no time que já foi vice-campeão paulista, pessoal vocês lembram? com o Nelsinho Batista e acho que eles perderam pro Bragantino que era do técnico era o Wanderlei do Xemburgo os treinadores estavam começando ainda a carreira e aí, primeira mudança sai o Chaves pra entrada do Michel Bastos vai sair também aí, acho que vou tirar o Coelho vou colocar o Daniel outra mudança do nosso time e vai sair o Rogério pra entrada do Robson como eu vou tentar depois explicar pra vocês as táticas mas basicamente é assim você vê que as mesmas do Flamengo eu gosto de jogar com dois atacantes a gente tem dois atacantes que a gente gastou todo o nosso dinheiro e a gente trouxe não estão inscritos e quando a gente vê mais uma oportunidade tentativa na trave e aí cortou a zaga foi pra fora outro escanteio pro São Paulo depois eu explico fica tranquilo que daqui a pouco eu vou explicar até o final do jogo vem a cobrança do escanteio cortou a zaga a bola sobrou pro Daniel veio o cruzamento Bebeto ficou com ela o goleirão da equipe do Grêmio Novo Horizontino pessoal e aí a gente pula pro final da partida goleirão deles manda pra frente de ganhar de cabeça Assunção tenta fazer alguma coisa ainda Cleo Silva tocou no meio Kaká Borrolopo já não tentou fazer a jogada mas aí o Juizão falou chega final de jogo vitória do São Paulo 2x0 em cima do Novo Horizontino e como eu tava explicando pra vocês gente eu gosto de jogar com aquele esquema com dois atacantes nós trouxemos o Preciano e o outro jogador agora o outro atacante que eu não lembro exatamente o nome mas tá no vídeo passado enquanto você vê que o Bufarini estará suspenso do próximo jogo de São Paulo mas eu gosto de jogar com dois atacantes como o nosso time agora os dois atacantes estão fora a gente tá tendo que jogar com esse esquema com um atacante só por enquanto até os jogadores estarem inscritos no campeonato que será na Copa Libertadores América um jogador com nosso esquema esse esquema é uma reserva e aí eu tô mostrando pra vocês que isso é uma das novidades do jogo um novo um novo tipo né de jogador de membro aí do seu staff aqui que a gente utiliza pra poder estudar o jogo é o analista de desempenho ele faz a análise completa do jogo que vocês estão vendo aí ele passa as informações quem acertou mais passes quem errou mais passes onde o jogo foi mais concentrado qual foi a melhor combinação de passes que mais aconteceu certa no jogo o destaque das notas dos jogadores quem fez a melhor atuação e quem fez a pior atuação e com alguns comentários é bom pra você ficar sabendo como é que os jogadores estão jogando e aí a gente volta pra ficar sabendo aí a lista aí de jogadores de equipes que mais revelaram jogadores para as equipes aí das principais ligas a gente tá fora uma das metas é tentar entrar nessa lista aí de produção de futebolistas de elite e aí também Lucas Fernandes que começou lembra que ele se machucou voltou aos treinos é uma boa notícia aí pro nosso time que vai pro segundo jogo outro clássico pessoal vamos encarar agora a equipe do Palmeiras jogo complicado aí então a gente vai de Denis Bruno, Maicon, Douglas e Reinaldo no ex-campo Rodrigo, Caio, Wesley Cueva, Chaves e Rogério no ataque e Gilberto esse é o nosso time e eu tinha achado eu tinha até falado pra vocês que pra algum de vocês aí no comentário que eu achava que o nosso time ia ficar mais forte porque a gente tinha dinheiro pra contratar e eu me enganei porque aquele Mzinho pequenininho é de mil pra você ter dinheiro você tem que ter um M grande que é um milhão aí eu confundi os dois quando eu fui tentar contratar os jogadores eu vi que faltava dinheiro no final e aí acabei dançando pessoal tô falando isso pra vocês pra explicar então que esse é o nosso time ou seja todo o nosso planejamento muda aí pra essa temporada realmente nós vamos tentar aí uma campanha um pouco mais modestas nessa primeira temporada porque o nosso time realmente é mais fraco aí que as grandes equipes mas vamos ver o que vai acontecer né tudo pode acontecer muita coisa tem nesse mundo do futebol aí tudo pode acontecer e aí vem a equipe do Palmeiras no primeiro ataque com o Eric tentou fazer a jogada dele já de primeira ligou contra-ataque Gilberto ganhou a bola boa jogada vamos lá Rogério tá com ela tem calma voltou pro Bruno Bruno rolou ali pro Cueva Cueva tocou no meio Rogério tentou cruzamento Cueva rolou pra Matirita lá Wesley gol do São Paulo Ed Wesley com menos de dois minutos de jogo de novo São Paulo rápido ali sem dó começa firme insano e a gente já abre o placar Fernando Prazo ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar 1 a 0 para a equipe do São Paulo pessoal ótimo placar só que o Palmeiras não é bobo não a gente precisa marcar vem a cobrança e aí Denis chegou com ela primeiro tempo se encaminhando pro final Denis vai sair jogando mandou pra frente pra ninguém e aí vem o Palmeiras Dudu tá com ela na ponta é perigoso o cruzamento e tá lá e o gol da equipe do Palmeiras é de Eric no finalzinho da primeira etapa era só a gente controlar o jogo o Palmeiras recuperou a bola rápido Dudu fez o cruzamento e aí o Maicon foi tirar acho que na verdade o Maicon chutou a bola no pé do Eric e aí a bola sem querer acabou entrando 1 a 1 agora é o marcador e aí a gente vem pra cima quem sabe uma chance oportunidade cruzamento vem a tentativa ali o Cueva é quem tentava ainda fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo mas não deu certo final da primeira etapa placar parcial de 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras pessoal vamos então pra segunda etapa desse jogo aí vamos ver se a gente consegue nos recuperarmos aí e conseguimos completar 3 pontos só que o Palmeiras que baixa o cheiro de meta Rafael Marques precisa marcar vamos lá pessoal vamos marcar a bola a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver o Palmeiras é bom Jean tá com ela em São Paulo faz o passo para o Rafael Marques Rafael Marques tá com ela rolando no meio Eric tá com ela dentro da área perigoso o Dudu Fênix e o gol do Palmeiras é a virada do perdão Dudu faz o segundo gol veja no replay pessoal cruzamento Eric dominou dentro da área aí é perigoso demais rolando no meio Dudu bateu sem dó sem chance aí de defesa para o goleirão Denis 2 a 1 agora o Palmeiras vira pessoal e a gente precisa mexer no time porque o nosso time tá cansado vamos colocar então o Michel Bastos aqui no lugar do Cueva vamos colocar o João Schmidt ali no lugar do Wesley e vou tirar também o Rodrigo Caio que tá cansado vou colocar o Hudson vou renovar o meio de campo aquela aquela nossa ideia que eu sempre tenho pessoal jogadores de meio de campo precisam estar sempre com o fôlego renovado porque faz muita diferença no Futebol Manager você ter jogadores renovados com o fôlego no meio de campo isso ajuda bastante manter o ritmo do time no jogo manter a nossa posse de bola e o que faz permitir a gente atacar mais a gente vem na bola então vamos lá com o Bruno sofreu a falta o José não marcou lá vem o Palmeiras então Dudu tá com ela é perigoso vem escapando Dudu e bateu colocou bonito ali mas a bola acabou indo pra fora pra nossa sorte e tiro de meta e a gente pula pro final do jogo vem a cobrante lateral cortou Eric recebeu dominou para o fundo de novo é perigoso aí eu falei o Dudu fez mais um e o Will da equipe do Palmeiras é de Dudu pessoal o terceiro gol Palmeiras sem dó e dentro do Morumbi vai massacrando aqui o nosso time de São Paulo eu falei pra vocês pessoal nosso time tem que almejar posições um pouco mais modestas do que aquilo que imaginava nessa primeira temporada e aí vem a produção de escanteio e a divisão encerrou a parada final do jogo pessoal derrota 3x1 o pior de tudo é que tá vendo lá no grupo ali no primeiro grupo ali o Aldax tá com o mesmo número de pontos com a gente e um jogo a menos ou seja se a gente facilar se o Aldax venceu o jogo deles eles são capazes de assumir a liderança do nosso grupo o Aldax que é um bom time atual vice-campeão paulista vamos então pro terceiro jogo do dia vamos encarar a equipe da ponte preta a gente vai de Denis Bufari Neymar Condoblas Reinaldo Rodrigo Caio Wesley Cueva Michel Bassos e Rogério no ataque Chaves esse é o nosso time você vê que o Gilberto tá no banco de reservas e como eu dizia pra vocês completando a informação de tática são quatro instruções você tá vendo ali no começo do vídeo eu mostrei as instruções pra quem quiser saber é só pausar o videozinho lá e você ver as instruções e as táticas são as mesmas do Flamengo mas também eu mostrei no começo do vídeo é só você pausar ali e acompanhar se quiser imitar eu considero muito boas essas táticas eu demorei um pouco pra criá-las pessoal eu não fui algo que veio assim da noite pro dia eu fui estudando um pouco tentei criar tentei utilizar eu percebi que dois atacantes é melhor do que jogar com apenas um homem de referência eu tô jogando com homem de referência por enquanto porque as nossas contratações ainda não podem jogar explico aí mais uma vez pra vocês gente então vamos lá vamos pra esse terceiro jogo contra a equipe da Conspreta a Conspreta que briga lá no grupo do Corinthians no grupo D pela liderança ou seja um time forte jogo complicado aí pra gente mas vamos nos recuperar pessoal vamos lá é hora da gente botar essa bola no chão e computar três pontos vamos lá então Bufarini rolou Rogério vem o cruzamento a bola é boa Michel Bastos e tá lá gol do São Paulo já logo no início do jogo com menos de um minuto de partida eu falei pra vocês gente era isso que a gente precisava Rogério levantou na medida Michel Bastos de cabeça colocou lá dentro e saiu com o abraço um a zero pro São Paulo no Morumbi vitória por enquanto importante e aí vem mais São Paulo Michel Bastos tá com ela rolou pro Reinaldo Reinaldo faz o cruzamento toque no Rogério e tá lá e o gol do São Paulo é de Rogério pessoal gol aí de cabeça do nosso jogador aí do nosso ponto à esquerda você viu a levantadinha do Reinaldo na medida ó que passe do Reinaldo e aí Rogério de cabeça tranquilo finalizou sem chance pro goleirão dois a zero pro São Paulo pra cara muito boa por enquanto só que a gente quer mais tem nem 15 minutos no primeiro tempo ainda tem o passe pro Rogério no meio tentativo toque e tá lá é o terceiro Chaves faz o gol do São Paulo pessoal com 15 minutos da primeira etapa a gente já bota um placar elástico aí uma tranquilidade um pouco maior você viu que o Cueva tentou o Thiago Alves travou e aí sobeu pro Chaves tranquilo só precisou jogar no canto 3 a 0 para a equipe do São Paulo gente vem ver a cobrança o toque abatido o gol mais um gol do São Paulo o Maicon faz aí o gol o toque você vê no replay é a cobrança descanteia jogadinha ensaiada quem foi que disputou o primeiro pau Douglas fez a levantada e aí Maicon botou lá dentro tá lá pessoal 4 a 0 pro São Paulo com menos de 30 minutos da primeira etapa quem sabe o Quinta Guarim o cruzamento cortou as águas Rogério tá machucado ali o Farinho ficou com ela segurou rodou tocou pro Maicon Maicon rolou pro Rogério Rogério tentou fazer a jogada foi desarmada a chance é boa a Hildo tá na cara do gol vai ter a oportunidade ele bateu o Demis defendeu bola perigosa mas fez a defesa aí o nosso goleirão de São Paulo e aí vem ali no Paraíba pra cobrança descantei a bola vem na área cortou as águas Hildo tá com ela tem calma voltou pro João Vitor Thiago Alves e aí vai trabalhando a equipe da Ponte Preta e aí o lance acabou primeiro tempo também se encerra pessoal o placar por enquanto de 4 a 0 pro São Paulo o jogo praticamente decidido então a gente vai tirar o Rogério aqui vamos colocar o Robson mudanças aí primeira mudança por conta de contusão até mesmo pra não agravar a contusão aí do Rogério o time tá jogando bem a gente conseguiu se recuperar bem da última derrota a gente teve uma derrota pesada aí no último jogo pra equipe do Palmeiras então era importante psicologicamente que a gente se recuperasse nesse jogo contra uma equipe complicada que é o time da Ponte Preta desplacar por enquanto é ótimo pra gente e aí vem a equipe da Ponte tentando juntar os cacos aí do jogo Clayson tá com ela elevando bem marcado tem um monte de jogador viu o cruzamento ele colocar a bola na medida Cueva antecipou o zagueirão e deu um lindo vôleio finalizou bonito belo gol aí do Cueva 5x0 para o time do São Paulo pessoal então vamos mexer jogo decidido vamos tirar agora o Cueva e eu tô vendo aqui que dá pra fazer melhor mas eu vou ter que botar mesmo o João Schmidt aqui pra jogar na meia vou tirar também Rodrigo Caio e colocar aí o Thiago Mendes o Hudson foi o Thiago Mendes o Hudson jogou o último jogo essa partida toda decidida vamos dar ritmo de jogo aí pra alguns jogadores aí que que não vem jogando regularmente é aquele momento que a gente precisa utilizar pra dar ritmo pros jogadores isso também é uma coisa importante também o ritmo de jogo e aí vem a Ponte William Potker tentando fazer o gol bufarinho lindo desarme aí do nosso bom lateral recuperou a bola Michel Basso foi desarmado e aí vem a Ponte Wendel tá com ela vem levando rolou mais atrás aqui com Elton ele pensa o jogo Breno Lopes tocou no meio Matheus Jesus Wendel ainda vem levando fez o passe Reinaldo recuperou a bola Denis mandou pra frente mas ainda tem Ponte Preta no ataque Wendel tentou fazer a jogada tocou no meio Matheus Jesus a bola joga no Clayson Matheus Jesus de novo Elton a bola expulsada ganha a nossa zaga e tira depois ali o Maicon finalmente ele recuperou a bola e a Ponte vem pra cima nesse finalzinho de partida lá vem ele tentando fazer um golzinho de honra no levantamento ela vai direto pra fora e aí o Julião se quiser pode cerrar o jogo e é isso que ele faz pessoal final de jogo vitória do São Paulo 5x0 vitória maiúscula sem dó a gente vence aí a equipe da Ponte Preta o Aldax também venceu o Novo Horizontino então continua o mesmo número de pontos mas o Aldax com o jogo a menos pessoal e a Ponte Preta a gente ajudou o Corinthians com essa vitória Ponte Preta acabou ficando se afastando um pouquinho do Corinthians e aí o Rogério vai ficar fora de 4 a 5 dias por conta de um corte na cabeça porque a gente foi um corte fundo acho que vai ter que tomar uns pontos não vai ter como jogar essa nossa última partida do dia contra a equipe da Linense pessoal aí valendo vamos tentar vencer o Aldax enfrentar o São Bernardo é outro jogo fácil então a gente precisa vencer também vamos de deles Bufarini, Maicon, Douglas e Reinaldo Rodrigo, Caio, Wesley Cueva, Chaves e Ongelo no ataque de Gilberto esse é o nosso time aí do São Paulo para encarar o time da Linense equipe da Linense jogando no Morumbi time desrecuado eles vão tentar óbvio tentar assegurar o empate que seria um resultado maravilhoso aí para a equipe de Linense aí no interior aqui de São Paulo pessoal vamos então para essa partida aí Linense é uma cidade simpática inclusive muito legal recomendo aí quem não conhece para dar um pulo se você for morar em São Paulo ou morar perto de Linense pelo interior dá uma conhecida lá em Linense vale a pena sim e aí vai ter a primeira tentativa de jogo Bruno Moura faz a falta ali no primeiro ataque do São Paulo e aí vai cobrando de falta a coelha fez a levantada o toco diz e o Itala e o gol do São Paulo é de Wesley de novo com muito rápido a gente está acostumado nosso time está com esse negócio de começar ligadaço muito ligado aí no jogo a gente começa logo no início da partida sempre nos nossos jogos fazendo gols e aí mais uma vez agora Douglas em uma outra boa jogada ensaiada primeiro tempo então você encerra o placar por enquanto de 1x0 para a equipe do São Paulo pessoal vamos então para a segunda etapa placar parcial de 1x0 vitória importante e aí vem o Cueva na foto vai na foto então vem a levantada no segundo pau toque de novo Michael gol no São Paulo de novo no iniciozinho aí foi no começo do primeiro tempo e agora no começo do segundo tempo o São Paulo faz aí mais um gol o Michael de cabeça ganhando ali no belo aprisionamento do Cueva outra vez da bola parada outra vez início de tempo e aí 2x0 para o time do São Paulo pessoal e aí agora deles toca a bola sem pressa nenhuma vitória parcial tranquila nosso time está jogando bem Chaves está com ela quem sabe o terceiro gol foi levando Chaves escapa da marcação ventuzamento toque de Huberto sobre para o Rogério e está lá está lá gol do São Paulo é de Rogério pessoal a gente faz mais um gol olha só a linda jogada do Chaves cruzamento ajeitada ali do Gilberto para o Rogério e aí o Rogério finalizou firme sem chance de defender ali para o goleirão é o terceiro gol do São Paulo por vitória já assegurada 3x0 e a gente pula para os 35 segundo tempo o Farina tenta mais uma Gilberto tentou coisa ajeitou para o Chaves a trave e depois pegou no goleirão foi para fora outra boa chegada vamos lá para esse escanteio vamos ver o que vai acontecer Rogério levantamento a bola desviada e aí Reinaldo ficou com ela o goleirão da equipe da Alinense hora de mexer então gente vamos lá vamos tirar aí o o Rogério colocar o Daniel vamos também tirar o Wesley primeiro vamos colocar o Thiago Mendes e vamos tirar também o Rodrigo Caio que já tem inclusive o Amarelo colocar o Hudson aí fazendo revezamento dando ritmo aí para os jogadores você vê que o Hudson está só com 63% de ritmo de jogo é ruim né porque quando a gente precisar dele de verdade nos jogos importantes ele não vai estar com o seu ritmo de jogo não vai conseguir ter um rendimento de 100% então a gente vem para cima com o Daniel tocou para trás Thiago Mendes ajudou para o Reinaldo rolou para frente a bola subiu ali Reinaldo de novo está com ela vem cruzamento a bola era boa cortou a zaga já no final do jogo se quiser pode cerrar a partida ele vai deixar bater escanteio não não deixou final do jogo pessoal vitória São Paulo 3 a 0 vitória importante aí a gente computar o Aldax empatou aí com a equipe do São Bernardo então agora a gente conseguiu um espaçozinho de dois pontos mas ainda é pouco o Aldax com o seu jogo a menos ainda pode nos passar e a gente volta para o menu a gente vê que o Buffarini se machucou aí com uma luxação no ombro vai ficar fora de 10 a 12 dias outra perda aí ruim aí que o São Paulo terá mais uma perda também que a gente vai ter no próximo jogo é que o Rodrigo Caio estará também de fora aí por conta de ter acumulado três cartões amarelos pessoal a gente está chegando inclusive gente vou avisar a fase de grupos da Libertadores só para avisar para vocês que como a gente começou já nessa temporada de 2017 eu acho que eles utilizaram os mesmos classificados da Libertadores desse ano de 2016 então São Paulo apesar do nosso time não ser dos melhores está na Copa Libertadores só não tentar óbvio dar aí a devida atenção para o torneio continental e vamos acreditar porque a gente vai jogar com dois bons atacantes que a gente contratou então eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma campanha decente a ideia é pelo menos chegar em umas quartas de final no mínimo aí seria bem interessante mas não é fácil já tem que jogar bem logo logo teremos sorteio acredito que no próximo episódio tem sorteio da fase de grupos da Libertadores pessoal bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não se esqueça de clicar no gostei se você é novo seja muito bem-vindo se inscreva aí no nosso canal e seja você novo ou antigo não importa a gente vamos compartilhar alguma compartilhar os vídeos aí para mais gente ficar sabendo pessoal muito obrigado por tudo aquele super abraço e até mais tchau 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 tchau